Alô, encruzilhada do samba! E segue firme pra ser campeão É bom sonhar Viver o brilho da coroa em seu olhar É lindo ver A realeza novamente renascer Vencendo as vagueiras da vida Seguindo o enredo Na mão do artista Fortalecendo essa corrente sem desanimar Com o clamor do nosso povo Sempre a apoia Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto, sintonia de noite, noite, dia Nem mau olhado, nem bruxaria Subplantou a fé de quem é uma da alegria Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto, sintonia de noite, noite, dia Nem mau olhado, nem bruxaria Subplantou a fé de quem é uma da alegria É tempo, é tempo de mudança A esperança desafia quem consegue o nosso show Pinhote, carpinteiros e guerreiros Artistas que dão brilho ao carnaval Recado de amor Para os herdeiros dessa tradição Amor de perro e colombina Que o aleguim tanto buscou Fatos marcaram a história Exemplos que endossam a nossa vitória Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna referência Singela e repleta de amor Meu coração é luz e poesia Guiado por um sonho Nessa avenida Entra em quadrinho, não moque vagão Me segue firme pra ser campeão O meu coração é o meu coração Um dia um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus abençoou De um manto branco ao se batizar Se transformou em sabiá Onde chega o espantavador Com a força do seu cantar É isso aí gente, estamos recebendo aqui da cidade de Itapes, a Pito de Ouro Sua fundação aconteceu em 13 de maio de 1969 Suas cores vermelho, branco e azul O símbolo da escola é uma fênix A figura de Nelson Mandela será levada até o Rio Grande do Sul Para entrar na avenida com a Pito de Ouro No carnaval de 2014 Meus amigos, estou aqui com o meu amigo Fernando Caroço Caroço, olha aí, Caroço E o Fábio, que é o carnavalesco Sejam bem-vindos aqui no Encontro do Samba Mais uma vez, vocês que vêm de tão longe de Itapes Uma escola que eu tenho o carinho Porque eu não consegui terminar de cantar lá Mas eu já fui intérprete da Pito de Ouro E tenho um carinho por vocês enorme Como é que está sendo feita essa história de Nelson Mandela Num sonho de um menino que viu o Nelson Mandela em Itapes, na Lagoa E agora com o falecimento do Nelson Mandela Como é que está sendo feito esse enredo, amigo? Boa tarde a todos Em questão, o tema é fictício Na verdade, é um sonho de um pescador Que sonhando na beira da Lagoa dos Patos Encontrou no sonho dele Nelson Mandela E ele viajou lagoa fora de Rio Grande até Itapes Passando para os municípios da região Vai ser um tema muito técnico O trabalho técnico Por questão de... Hoje, pelo falecimento até de Mandela Nós não estávamos até esperando essa questão Temos que alterar algumas coisas Mas o trabalho está sendo bem feito E essas alterações que você disse aí Qual vai ser as alterações que estão sendo feitas Pelo falecimento de Mandela? Às vezes as coisas acontecem De repente foi até uma sorte para a escola Um fato tão triste Mas a escola está nesse momento Já falando do Mandela Que estava vivendo um exercício sonho Daí a escola teve que modificar alguma coisa O que foi essa modificação? Mais em questão de tema mesmo Na questão do tema Do trabalho desenvolvido Mantém mais o tema Por questão de homenagem a um líder vivo Até no samba nós alteramos algumas coisas Por ser um líder vivo E no tema enredo em algumas alas Tinha uma ala que falava especificamente a dele Agora é tributo a Mandela Algumas alterações assim E vamos falar um pouquinho com o nosso Carosco Carosco, agora você é diretor de carnaval da escola E já está há um bom tempo na escola E está assumindo esse trabalho agora Conta para a gente um pouco desse trabalho Que você está assumindo agora Eu estou na escola já há oito anos Fazendo um trabalho de apoio Agora surgiu a oportunidade de ficar de diretor de carnaval Então eu estou dando todo o meu apoio Para o pessoal da escola Preocupado com o desfile de Porto Alegre Preocupado em mostrar o nosso trabalho lá de Itapes Para fazer um carnaval aqui em Porto Alegre Para chegar O nosso objetivo é chegar ao Grupo A A gente vai respeitando todas as demais escolas Fazer um trabalho sério Fazendo um trabalho sério Se depender da nossa pessoa De toda a minha harmonia De todo o meu pessoal de apoio A gente vai mostrar um grande carnaval pessoal de Porto Alegre Já se faz o terceiro ano que o Apito desfila em Porto Alegre É o terceiro ano A gente desfilou um ano em São Leopoldo Tirou em segundo Quase subiu para o Grupo A E agora tirou o ano passado Tirou um terceiro lugar É isso? Tirou um terceiro E a gente sabe a dificuldade da distância De Itapes Tem muita escola que desfila É de São Leopoldo É de Novo Hamburgo Já tem uma dificuldade E o Apito de Oceano de Itapes Tem uma grande dificuldade de trazer o pessoal Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho Para trazer o pessoal para desfilar No Carnaval de Porto Alegre? A gente tem uma logística bem estruturada Então esse problema a gente consegue resolver Com uma logística bem estruturada Com bastante antecedência de horários A gente sai de Itapes sempre com 4, 5 horas de antecedência Para chegar em Porto Alegre E chegar no horário A escola está toda montada Toda mobilizada para fazer um grande carnaval E quantos componentes vem à escola? Esse ano a gente Eu vou prestar para o meu carnavalesco aqui Que essa parte aí ele está mais Bom, a escola de samba este ano Vem com 500 a 600 pessoas Ela vem compacta Mas porém Trabalhando com 10 alas Dois carros alegóricos O pessoal Vamos dizer, hoje São 70% Nós queremos buscar de Itapes Da região No caso Para cativar mais Porque a questão Como você colocou A escola hoje Vem da Costa Doce Para fazer um trabalho em Porto Alegre O quanto complicado é Para Novo Hamburgo Imagine para Costa Doce É você que a gente estava falando Que os bastidores Que é de Novo Hamburgo Faziam uma escola lá no Novo Hamburgo O pessoal que não te conhece Fala um pouco da tua história aí Como carnavalesco Bom, eu comecei em Novo Hamburgo Na Marujos Onde me criei Nasci Passei por Portela Cruzeiro De Passagem pela Protegidos E Vim trabalhar Para Selopoldo No ano passado Com a Imperatriz No Grupo A Que subiu hoje Para o Especial E Venho com a convite Do presidente Marcão Assumir Oficialmente Assinando Como carnavalesco Queria aproveitar aqui E mandar um abraço Para o Marcão O Marcão é um grande presidente Grande pessoa Toda vez que a gente vai lá A Imperatriz foi fazer um show lá Recentemente A gente foi muito bem tratado lá Em Itapes E a escola está passando Por algumas modificações Modificou o intérprete Modificou o mestre Sala de Porta Bandeira Conta um pouco dessa modificação Para a gente, por favor Bom Esse ano Nós estamos trazendo aí Flavinho Júnior Intérprete Nosso diretor de harmonia É o Tom Que faz parte aí Do trabalho contigo E estamos trazendo direto do Rio Nosso mestre-sala Porta Bandeira Que são da Vila Isabel do Rio E são da Cubango Que é o Diego Machado E a Natália Eles são os segundos da Vila Isabel Sim Tom, meu amigo Como é que está sendo para você Agora trabalhar tão longe? O Tom já mora longe E agora vai para... Mora longe Eu sou acostumado a trabalhar longe Eu sou acostumado a trabalhar longe Conta um pouco desse trabalho Para esse convite Tem gente que diz que eu gosto Eu gosto de sofrer, né cara Mas o que me move é... No Carnaval é desafio, né? Acho que é o que te move também Além da paixão que a gente tem por Carnaval Se não houver um desafio, né? A gente não tem o que superar E eu já estava decidido a... Esse ano não participar do Carnaval Por questões minhas, pessoais Estava afim de dar uma viajada por aí E ver outras coisas Mas daí o Caroço me procurou O Caroço me viu ranhento, né cara? Pequeninho assim Ele já era assim igual O Caroço não mudou nada Aí foi me procurar e... É só a gente que envelhece O Caroço não envelhece É, o Caroço é um cara É um caroço que não envelhece Não vira semente Mas também não envelhece E aí a gente parou Para variar num barzinho, né? Ele pagou umas... Não foi no Boteco do Giovanni, né? Não foi no Boteco do Giovanni Tomou umas, eu tomei outras E daí... Tá, vamos É longe, é longe Mas a gente está indo lá E a comunidade... A infraestrutura da escola Para quem não for ainda É uma coisa que a gente chega lá e... Está indo para a escola Para ser diretor de harmonia, né? Estou diretor de harmonia Musical Então vamos mostrar um pouco Do Samirredo agora, meu amigo? Bora, vamos, Flavinho Vamos lá, Flavinho Convidar os amigos Para dançar aqui, por favor, agora Alô, Bito de Auro! Vamos embora! Alô Lapinto Sou Lapinto de Ouro Esse é o meu tesouro gusto Abinto Sou Lapinto de Ouro Esse é o meu tesouro Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brasão Bato no peito, sou Tavis Sua pinto, tradição Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brasão Bato no peito, sou Tavis Sua pinto, tradição Eu sonhei, sonhei E vou contar A vida história aqui no meu rincão Com o senhor da liberdade E vou de força e realidade Para dar aula Vou aqui dos famas A lenda africana Madiba Estive aqui Flavo guerreiro da revolução Não lembro se era inverno Ou verão Quando chegou, quando partiu De Rio Grande a São Lourenço Ponta a porta de Anu Nas vozes das coxilhas O farol ele encontrou E se encantou Pela bravura dos farrafos Cinco, vaca e base O grande idealista A decisão Salve Mandela Salve Mandela Salve Mandela O negro canto Eco Desse lado reprimindo Sua voz no cacalo Salve Mandela Salve Mandela O negro canto Eco Desse lado reprimindo Sua voz no cacalo Desse então Vamos lá Desse então Em cada canto Dessa Cada cor Em cada cor Em cada cor Uma recoração Eu perdoando Essa quimera Nessa noite de magia Olha Pinto O Pinto faz com alegria Em ouro O tributo Sem igual Na sua tela Hoje é meu carnaval Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brazão Bati no peito Bati no peito Sou Tatis Souappido Tradição Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brazão Bato no peito Sou Tatis Souappido Tradição Lab겠죠 Bato no peito Sou a Pinto de Ouro, esse é o meu tesouro, seja bem-vindo aqui no Enquanto São, meu amigo, Flavindo Júnior que é pequeno gente, Flavindo Júnior foi campeão com Guajuviras, subiu Guajuviras, Grupo A, o Flavindo Júnior é pequeno, de repente esse ano consegue subir o apito. Como montou meus dias, para mim sempre é um desafio, eu acho que o crime é o expert do grupo de acesso, já a segunda escola que eu saio, quer dizer, a terceira, e as duas primeiras foram campeãs, o Niso do Capão e o Guajuviras. Flavindo, você tem uma história muito bonita dentro do Carnaval, há muitos anos, e eu sou um cara que sou teu fã.